Ha ha! Quer usar esse gancho aqui? Você trouxe esse ganchinho aqui pra quê? Trouxe esse gancho aqui pra quê? Pra ela não? Pra ela não adianta não, né? Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Olá! Olá, olá! Bem-vindos ao encontro de gigantes, cara. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao canal do Richard. Se você ainda não conhece aqui o canal, tem aqui nesse canal, tem muita coisa de natureza e animais. Se você já é inscrito, verifica a inscrição. Se não é, inscreva-se. E esse é um pedido verdadeiro, porque nossos vídeos são sempre feitos com muito carinho e muito conhecimento. Deixa seu jóia já! Vamos começar com esse encontro de gigantes, cara. E aí eu vou ter que vestir dois chapéus. Porque, assim, é o encontro de dois monstros, cara. Monstros que, infelizmente, com a pressão humana, esses caras, essas grandes serpentes, né? Elas acabam desaparecendo, porque existe muito medo e enche uma pressão humana. Mas são dois animais incríveis de duas regiões distintas. Vai ser difícil, hoje, a gente chegar a um veredito, hein, cara? Tem torcida para ambos os lados. Bom, é isso aí. Vamos começar, então, uma gigante. Uma gigante. Uma serpente que é da região sudeste da Ásia e algumas ilhas do Pacífico. Um bicho muito grande, muito forte. Um desses gigantes mesmo. Piton reticulada. Esse é o nome em português. É uma Piton reticulatus, cara. É um bicho com os padrões únicos e eu não tive a chance ainda de gravar esse bicho em natureza. E, como vocês sabem, as imagens que a gente mostra aqui, grande parte delas, se é vídeo, é porque a gente realizou. Então, na natureza, eu não tive ainda a chance. Estou planejando ir. Mas tenho imagens com uma Piton reticulada. Só para vocês sentirem o espírito dessa serpente. E do outro lado, outra gigante. Que aí tem que trocar o chapéu de novo, colocar uma coisa mais tropical. Outra gigante. Dessa vez, nós temos o prazer de tê-la aqui. Já gravei diversas vezes com ela. EUNETS MORINUS. Tem gente que chama de sucuri preta ou sucuri verde. Eu gosto de chamar de sucuri verde, mas como ela é bem escura, muita gente chama de sucuri preta. Meu, bicho, peso pesado. Sensacional. Eu tive tantos encontros incríveis com essa serpente que eu fiquei pensando, cara, qual é o que eu vou mostrar agora que a gente vai ver outros. Mas assim, porta de entrada, cara. Sem ser tendencioso, mas a maior sucuri que eu já encontrei na minha vida. Dá uma olhada. Vocês estão vendo esse bicho aqui? Momento absoluto de digestão dele. Serpente, como vocês sabem? Por Deus! Agora que a gente já sabe quem são esses dois dueladores que nunca vão se encontrar, não pelo menos de forma natural. Deixa eu falar para você a respeito da Binomo. Uma plataforma que é de investimentos rápidos, um aplicativo que para mim funciona muito bem e queria que você conhecesse. Estou na plataforma da Binomo aqui. Estou com R$9.154 na minha conta real. Eu dei uma observada nos gráficos. A gente veio de uma baixa, depois de uma alta, agora está meio estável aí. Não sabe se sobe, se desce. Vou preparar meu investimento aqui de R$400. Eu acredito que a gente vai ainda subir um pouco mais. Ótimo mesmo. Olha lá. Tem condições ainda de ficar em alta. Olha lá. Ótimo. Continua em alta. Não, 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 não. Não caia. Vamos manter, vamos manter, vamos manter. Excelente. R$400 de investimento, R$732 foi o meu rendimento nessa operação. Se eu quiser sacar, tem diversas formas não só de sacar, mas também de depositar na plataforma. Todas essas formas aqui. E se eu quiser falar com alguém, vou em suporte, vou em chat e aqui eu me comunico com todo mundo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Binomo quer que você se dê bem, tá? Então o que ela vai fazer? Pra você poder treinar tanto na plataforma, saber olhar os gráficos e saber o que acontece. A gente dá uma conta demo com mil dólares pra que você possa fazer os seus treinos. E quando você ficar bom no negócio, você abre a sua conta real, faz investimentos a partir de R$400. A Binomo tá no mundo todo, então assim, é muito fácil você se comunicar com eles através do próprio chat. Os caras atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso aí. Vamos colocar esses bichos frente a frente agora. Vamos lá. Peso. Quem que você acha que pesa mais? Acho que você já tem uma ideia. É a nossa grande sucuri. Sucuri preta, sucuri verde. Normalmente, quando a gente fala de peso, a gente tem que ter uma média e depois pode falar de um grande exemplar, tá? Então assim, normalmente uma sucuri preta vai pesar entre 80 e 120 quilos. Mas pode chegar a 200 quilos. E a piton reticulada? Meu, um bicho que pode pesar entre 70 e 90 quilos em média, mas pode chegar a 160 quilos. Ou seja, nossa sucuri é bem mais pesada. Mas vamos falar de comprimento. E é aí onde a gente perde feio, cara. Porque a reticulada realmente é um bicho que pode chegar... Olha, na literatura eu vi assim, 10 metros a 12 metros. Mas pode chegar a 14 e 15. Ou seja, é um bicho muito longo. Mais esguio que a nossa sucuri. Agora temos um quesito que vira um empate. Porque a biologia desses bichos é muito diferente uma da outra. Apesar de serem boídeos, constritores, ambos, né? Sendo a nossa sucuri um bicho mais aquático, né? Gosta de lugar úmido, gosta... é um bicho de rio. Diferente da piton reticulada. Ela é muito menos aquática, é mais terrestre. Esses bichos têm uma biologia reprodutiva completamente diferente. Enquanto um é ovíparo, que são as piton reticuladas. Elas podem colocar cerca... Podem colocar uns 50, até uns 50 ovos. 30, 50 ovos. Já a sucuri, ela é vivípara. E ela pare 20 a 40 filhotes, mais ou menos. Então, sim, nesse quesito completamente empate. Por sorte, esses bichos, de certa forma, ainda estão protegidos. E abundantes, tá? A situação de ambos, a situação de conservação, é pouco preocupante. Muita gente confunde a piton reticulada com a piton molurus. São duas espécies asiáticas, mas são mesmo gênero, espécie diferente. Eu queria mostrar uma molurus muito grande, que é menor do que a reticulada. A gente queria comparar com a sucuri, a maior, né? Enfim, das pitons. E ela é menor, mas ela fica bem mais grossa. Eu tive a oportunidade de gravar em algum zoológico, cara. Acho que no Caribe, enfim. E tinha uma piton reticulada, que eu lembro que foi a maior que eu vi com meus próprios olhos. Dá uma olhada. Piton molurus, terceira maior serpente do planeta. Perde apenas pra piton reticulada, que é da mesma região. É asiática e é a nossa sucuri. E vou terminar com uma sucuri. Só que também vai ser uma sucuri que não é a maior sucuri do mundo. É o nectis noteus e não o nectis murinos, a outra espécie. Antes de um bicho chegar àquele tamanho, tem um início de vida, né? E a gente tem que ser muito cuidadosos com os inícios de vida de serpentes que nascem pequenas e podem chegar a tamanhos tão colossais e incríveis, cara. Uma sucuri do Pantanal, o nectis noteus, que a gente soltou bem pequenininha. Foi no Pantanal Norte. Dá uma olhada que oportunidade. Uma pequena e jovem sucuri, muito jovem. Que nasceu parida, literalmente, já que é uma serpente vivípara. Aqui, num dos Pantanais que eu mais aprecio como visual. Um dos Pantanais mais bonitos que a gente tem, que é aqui nessa região do rio Mutum. E como uma sementinha de uma árvore, essa sementinha de sucuri, espero que tenha a chance de crescer, se desenvolver, se reproduzir e assim se perpetuar. O dia que a gente afastar esses preconceitos que nós temos, esses medos que nós temos, porque o medo leva a ações irracionais. A gente realmente vai estar voltando a ser quem nós éramos enquanto seres humanos. Pra mim, isso é você. A esperança. Vai sucuri amarela. Vai ganhar o seu Pantanal. E aí eu sei que você vai me chamar de covarde. Tenho certeza, porque eu não vou escolher nenhuma das duas. Escolham vocês. Escrevam pra gente qual que você acha que, sei lá, que seja a sua predileta ou que acha que realmente ganhou essa parada. Na tua opinião, o que você acha? Eu quero saber. Escreve pra gente. Valeu. Verifica a inscrição. Mete um joinha. Tamo junto. Obrigado sempre. Bem-vindos à Amazônia. Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso, incrível. Se você não conhece a Amazônia brasileira, tá na hora de conhecer. A gente vem pra cá cada dois, três meses, viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com o goto vermelho, focar jacaré, macacos. Nessa expedição a gente vai ter tudo isso comigo durante três dias. Não perca a próxima de 5 a 8 de agosto. Te esperamos. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá.